Agora, essa complexidade que vocês chegaram aí na parte técnica do Sepultura aí, musical, você e o Eloy, cara. E o Paulo apanhando pra... Eu apoio, mas vou. Apoio, mas vai e toca. É tipo... Onde vocês vão chegar? Onde vocês vão chegar nisso aí, cara? Qual que é o próximo passo do Sepultura? Música de bolinha. Ramones. Então, é isso que eu tô falando. British Steel, mano. Ramones. Ramones. Ramones, cara. Motorhead. Simplificar, meu. Menos é mais. Então, mas esse é um grande desafio, cara. É difícil você fazer um disco assim, principalmente pra gente, né? Pela característica que a gente é, do jeito que o Eloy toca. Não é muito foda, cara? É do jeito que eu gosto de escrever também, né? Eu gosto, porra, Slayer, né, cara? Puta. Êxodos, Metallica. Posso? Tá repetindo. O Eloy é o maior baterista do mundo, cara. Concordam comigo? Quem é melhor que ele nesse mundão? É o... A criança esquisita. Eu sempre detestei essa coisa de lista, né, mano? Pra mim, isso aí é besteirinho. Mas, assim, eu já toquei com muito batera, velho. E, ó, eu vou falar. Lars Ulrich, Charlie Benanti, Dave Lombardo, todos os batera aqui do Brasil. Mano, João Barone. Cara, todo mundo. Já toquei com todo um desses caras, velho. De olhar no olho e fazer um som. O Eloy, realmente, cara, ele tem um lugar especial. É um prodígio, cara, né? É, cara. É um prodígio, cara. Primeiro, tranquilidade, você entrar num palco e saber que o negócio tá tranquilo. E, velho, e a possibilidade de você escrever coisa. Coisa difícil, entendeu? Auto quebrar limite, né? De fazer coisa assim. Saber que o cara vai lá e vai conseguir fazer os negócios. E vice-versa, né? Aí é música sem limites, né, cara? Você me falou uma coisa uma vez que até hoje eu... Eu levo isso comigo, cara, que você tem que criar a música. Você não pode copiar de ninguém. Ah, vai ser estilo tal coisa. É difícil também. Tirar a música do nada. Aí é uma coisa que vocês fazem. Sepultura novo. É o que a gente sempre realmente tenta fazer. Tipo, discutir uma ideia. E aí é onde que ajuda essa coisa de livro, de conceito, de você ter lá o quadro e o quadrivígio? Isso, mano. Sacou? Porque isso que vai dar ideia musical, fora da música. Você ler uma frase e você imaginar uma coisa. Isso é música. Sim, é. Não só escutar o negócio. É tudo junto, cara. Uma conversa que a gente tá tendo aqui, por exemplo, que dá umas ideias. Pô, dá ideia musical também. Mensagem doida, cara. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho